A CIDADE NO BRASIL Essa foto foi tirada em Veneza? Sim, é... ordinária. Desculpa por ter entrometido. Não tem problema. Foda-se, esquece-me da foto. 3, 2, 1... Pode bater. Oh f***! Olha, Marcos, estou-te a dar na cara. Parabéns! Foi várias vezes. Como deve imaginar, com uma fortuna e uma imagem assim... Sobe. Muito simples, nunca vem cá ninguém. E quando vem ou são jornalistas ou policiais. Policiais. Música 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 Música